Santuário do Bom Jesus da Lapa em clima de oração e também de devoção a São Geraldo Magela, santo redentorista. E estamos aqui com o Padre Valson, que é diretor espiritual do apostolado da oração da Arquidiocese de São Salvador, Bahia. Ele aqui também participando deste momento, neste lugar sagrado. Padre Valson, boa noite e como é a experiência de fazer romarias aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa? Boa noite, para mim é sempre uma renovação da fé. Eu venho ao Bom Jesus da Lapa desde pequeno. Na verdade, a primeira vez que eu vim, vim na barriga ainda de minha mãe, que Deus eu tenha, está no céu. E todos os anos minha família vinha aqui. Então, depois que me tornei sacerdote, também criei o hábito de trazer outras pessoas para conhecer esta maravilha que é o Santuário do Bom Jesus, para se encontrar com a Mãe da Soledade, para a renovação da nossa fé. Então, é sempre um momento de renovação. Qual o sentimento de estar aqui, neste lugar de pedra e luz? Aqui é um lugar onde a gente se encontra com Deus, é um lugar onde a gente renova o nosso batismo, onde a gente aprende sempre mais sobre o amor a Deus, sobre o amor às coisas a Deus. Onde a gente encontra tantas pessoas do bem, tantas pessoas acolhedoras, como é o povo lapense, como é aqueles que administram esse santuário. Para mim é sempre um sentimento de muita alegria. Estamos na terceira noite do trídeo em louvor a São Geraldo Magela. O que o Romeiro, o devoto, pode aprender de São Geraldo? Bem, o devoto Romeiro aprende com São Geraldo o amor à Eucaristia, vencer as dificuldades, como nós ouvimos há pouco o padre que presidiu a Eucaristia falando, que São Geraldo ficou preso em casa e ele fugiu para se encontrar, para estar na missa, para participar das missões. Então a gente aprende também a desenvolver esse desejo. Quando a gente quer fazer parte da família de Cristo, Jesus, nada vai ser impedimento, nenhuma barreira vai ser impedimento. Então aprendemos a seguir o Cristo, seguir até o fim, a vencer as dificuldades e ao encontro de Jesus. que Jesus sempre nos convida ao banquete, cada um deve dar a sua resposta e a nossa resposta deve ser como a Mãe Maria, dizer sempre sim, fazer a vontade de Deus. Eu venho aqui com muita alegria e este ano coincidiu de estar aqui na festa de São Geraldo. Desejo que no ano que vem eu possa vir com muito mais Romeiros lá de Salvador, do Apostolado da Oração, para participar da maravilha que é estar aqui no Bom Jesus da Lapa. Padre, muito obrigada e você que nos acompanha está convidado a participar também da grande festa de São Geraldo Magela que acontecerá amanhã aqui no Santuário do Bom Jesus. Acompanhe pela TV Bom Jesus.